Eu sou engenheiro sênior na NTT e eu gostaria de compartilhar com vocês esta pesquisa sobre o impacto da COVID-19, especialmente o impacto no confinamento que teve, do confinamento na internet. Uma pesquisa que fizemos com a Universidade de Pisa e eu queria agradecer os meus coautores, o Valério Lucone e o professor Alessio Vecchio. E um pouco a respeito dos antecedentes, eu apresentei isso inicialmente no Hype 80 em maio, em 30 de maio, e foi disponibilizado publicamente. Esta apresentação é apenas um panorama geral, mas vocês podem receber um PDF com mais detalhes. Tem a versão publicada para a Computer Networks em agosto, e naquela época a intenção era ver como tinha aumentado o tráfego de dados. E também como os provedores de nuvem, ISPs, como tinha mudado o panorama para eles, qual tinha sido o impacto em termos de latência, em uma escala maior. O que queremos fazer exatamente é comparar o antes e o depois. Quando eu falo a semana anterior, eu estou me referindo à semana onde o coronavírus não era ainda um problema, ninguém estava assustado. E quando eu falo a semana depois, aí estou falando quando o país já estava com confinamento. Então, vamos verificar a qualidade da internet. E isso vai ser falado de um ponto de vista global e não especificado em um provedor específico. Porque se você informar sobre o tráfego, não tem informação sobre a capacidade. E não tem informação sobre a capacidade, não há como verificar o impacto. Então, isso aqui vai ser em grande escala. Vamos ver o horário do dia com maior impacto, o típico de alvo, o impacto, o tipo de protocolo IP, o impacto na perda de pacotes, de mudança de caminhos, na latência baseada em HTT-DPB. E os números são para a União Europeia, com foco principalmente na Itália. E para esta apresentação, temos um espaço adicional dedicado à Argentina. O conjunto de dados usados foram do RIP, ou RIP Atlas, que é uma plataforma de medidas do RIP, que é realmente a maior, tem 11 mil dispositivos instalados em diferentes locais. E eles fazem as medições com ancoragem e com medições definidas por usuários. E as medições foram a partir de 11 de fevereiro e até 26 de março. A razão para isso foi porque em 11 de fevereiro ainda não tínhamos o confinamento. E em 26 de março a maioria dos países na Europa estavam no confinamento. Usamos apenas medidas periódicas. Então, a gente manda pelo menos três pacotes com cada pin e temos que repeti-los periodicamente. E tem que oferecer dados pelo menos para 40 de 45 dias selecionados, tanto para a fonte como para o alvo na Europa. E o tamanho, a gente fez as medições de ancoragem, elas são automáticas pelo RIP Atlas, que produziu em torno de 12 bilhões, e as medições quanto aos olhos definidos são de mais de um bilhão. O que vocês visualizam aqui é o que nós podemos ver para a Itália. E especificamente do lado esquerdo, vocês veem as medidas de ancoragem e à direita, por usuário definido. Também as linhas, as cores mostram o aumento do uso. Não queremos ver um operador específico, mas queremos ver a avaliação do aumento da latência por cima do que é o normal, por cima do mínimo. Então, o que a gente faz é para cada um deles, a gente calcula o mínimo normal e a média e consideramos somente o que é excessivo. Então, o que vocês podem visualizar aqui, as áreas cinzas, elas são a semana anterior e a semana depois. A semana antes do confinamento e a semana depois que já tinha confinamento, um total confinamento. Então, cada uma dessas linhas pontilhadas são as que a gente marcou na tabela com confinamentos parciais e depois confinamento total. A variabilidade que levamos em conta tem valores máximos mais próximos do confinamento total e eles se tornam cada vez mais visíveis, mas é bem visível na época do confinamento, os dados tomados na época do confinamento e possivelmente está ligado também ao horário do dia. Tem horas que tem que pensar que todo mundo está trabalhando de casa, está estudando em casa, estão fazendo muitas coisas em casa. Então, quando a gente percebe qual é o horário do dia, aí a gente pode ver a hora do dia em UTC, e a relação é, de fato, bem no final do dia. Então, se essa linha for superior a 1, quer dizer que foi durante o confinamento, é mais alta a linha que antes. Se a gente visualizar a linha mais baixa, pode ver que também foi mais rápido depois do confinamento. Sempre, quase todos os dias está por cima de 1. O que mais surpreende é que entre as 8 e 9 da noite, UTC, temos praticamente duas vezes a quantidade de dados. Isso não é as pessoas trabalhando ou estudando desde casa, é principalmente entretenimento. Como as pessoas não podem sair de casa, elas vão para a internet. Uma outra coisa que a gente visualizou aqui, entre as 4 e 5, é a parte baixa do gráfico durante o confinamento. Nesse horário, era um pouco mais rápido, tinha menor latência. Aqui, neste gráfico, ele caiu um pouco. Aqui, vemos entre a Itália e o resto da Europa, como também cai a latência. Então, temos vários gráficos, de fato, sobre este tópico. E a razão para isso é que está ligada ao que estávamos visualizando na Europa e na Itália. Os provedores de conteúdos passaram também a visualizar como era a qualidade do streaming no momento em que as pessoas não estavam na internet, a internet ia mais rápido em algumas ocasiões. Se a gente vai olhar, por exemplo, somente o YouTube, tentamos fazer isso com a CDN, a plataforma CDN, sem, independentemente das nações, estamos vendo só o uso por, via o que o RIP Atlas pode nos informar. Vocês podem ver o mesmo comportamento, mas especificamente, pegamos esses exemplos entre as 5 e 6 da manhã e 8 e 8 e 9 da noite, podemos visualizar, quando você chega no momento do confinamento, especialmente entre as 8 e as 9 da noite, tem um grande efeito na latência, enquanto entre as 5 e 6 da madrugada não tem esse efeito. Então, isso é tomado de milhões de exemplos. Então, se vamos comparar IPv4 e IPv6, usamos unicamente sondas de pilha dupla, e vemos que em IPv4 tem mais ou menos o mesmo comportamento que a gente visualizou antes, e em IPv6 a gente vê um pouco diferente, a variabilidade nunca foi baixa, mas o que pudemos perceber era que podia cair para baixo dos valores mínimos, especialmente em alguns dias do confinamento, esses valores começaram a decrescer. e o que é, é curioso, é que tivemos que fazer uma análise, no mesmo ponto, assim, na mesma ponta, isso cai, não para os poucos, mas para milhões de amostras, e para operadores muito importantes, vimos que tinham caminhos que antes, no país, saíam para IPv6, e nesses dias analisamos como houve uma mudança de políticas, e o fluxo começou a ocorrer dentro do país, aí ocorreu uma coisa que não sabemos muito bem como foi que aconteceu, mas foi assim. Outra coisa que percebemos foi que IPv6, a razão para esse comportamento é que o uso não é tanto, isso é, não tem muitas pessoas com IPv6 em casa, então é possível que isso esteja ligado à diferença nas medidas. Então, o número de mudanças de caminhos aumentou, mas tinha, assim, uma diferença, assim, uma diferença quanto ao número de mudanças de caminhos, mas não tinha nada assim, uma diferença tão considerável, sempre foi por baixo de 20%, então não era nada assim para ser realmente considerado. E aqui comparamos a Suécia com o resto da Europa, pegamos a Suécia, porque a Suécia foi um dos países que não fez um confinamento obrigatório, se sugeriu que as pessoas ficassem em casa, muitas pessoas resolveram ficar em casa, mas vemos o mesmo comportamento que vemos nos outros, o mesmo padrão que vimos nos demais países quanto à latência. na parte de baixo é a Europa e todos os países juntos, e aí também tem um aumento na latência, mas não tem nenhum pico específico quando a gente pega os diferentes países que fizeram confinamentos em momentos diferentes. Então, não é um momento específico, mas podemos perceber que há um aumento, sim, da latência. Agora, se a gente for olhar o aumento da latência, a gente verifica que houve um pequeno aumento da latência, sim, durante o confinamento. E os resultados, no que diz respeito à Argentina, brevemente, isso não faz parte do relatório inicial, é só um protótipo para esta apresentação. Vocês podem ver que tem em torno de 6 mil amostras de latência a cada meia hora, que a gente depois tem que deslocar um pouco, porque o fuso horário é diferente na Argentina. Então, aqui começa, e também o confinamento foi diferente, então começamos em 26 de fevereiro e cortamos em abril. Aqui, vocês têm a parte cinza, é a mesma coisa, estamos constatando os confinamentos e vemos como aumenta, depois do confinamento, como aumenta a latência até o final desse espaço de tempo que pegamos para fazer as medições. Isso é tudo que eu tinha para apresentar. Se vocês tiverem perguntas, este seria o momento para fazê-las. Obrigada por sua atenção. Obrigada, Máximo. Não temos perguntas por enquanto. Será que alguém tem uma pergunta? Você gostaria de falar alguma coisa complementar, algum pensamento final? Agora temos uma, não é uma pergunta, de fato, é um agradecimento que valoriza a apresentação. Não, essas medidas que eu fiz foi com base em diferentes datas e momentos de latência na Argentina e está ligado também em outros países, baseado no RIP Atlas e em suas implementações, mas mostra que também há latência e há uma correlação entre o confinamento e o aumento da latência. Mas tem muito mais detalhes no documento. Agora recebemos três novas perguntas. Você usou os sondas do RIP para fazer o estudo? Sim. Ou usou instrumentos diferentes? Ou você usou outros instrumentos? Não, nós usamos, sempre usamos o RIP Atlas, tudo, a ancoragem, as sondas, tudo o que usamos foi pego do RIP Atlas, as fontes do RIP Atlas, também a estabilidade, tudo isso é muito importante no RIP Atlas. Então, por isso que a gente resolveu usar esse sistema e a gente produzia resultados sempre no mínimo para 40, de faixas de 45 dias para nossos estudos. Recebemos agora mais algumas perguntas. Vou mudar o idioma aqui, se você precisar de usar fones de ouvido para interpretação. Esse é um participante anônimo. Seria bom melhorar a cobertura do Atlas na região para fazer melhores estudos? E já que estou, vou falar mais uma pergunta. Há uma forma de acessar mais informações sobre a Argentina e os meses seguintes, posteriores ao seu estudo? Então, essas são duas perguntas em espanhol. Então, eu concordo, sim, que o RIP Atlas, no momento, é uma fonte incrível de informações para todo tipo de dados, neste caso foi altamente útil, útil para a geolocalização, para a pesquisa, para a solução de problemas. Então, o RIP Atlas é realmente uma coisa que tem melhorado, tem melhorado muito, é uma grande ferramenta na região. Então, se poderão vir mais dados da Argentina, nós estamos trabalhando com Guilherme Sicileu para fazer um breve relatório sobre isso, talvez saindo do LATNIC, vai depender também dos fundos disponíveis, e os recursos para isso, isso requer uma boa quantidade de tempo, só o download de todos esses dados leva muitos dias. Então, temos que ver o que podemos fazer. Temos uma última pergunta, de Claire Craig, também, a faixa de tempo parece ser bem no início da pandemia, houve mais estudos posteriormente, e era o mesmo, o mesmo período de tempo usado para a Argentina? Não, a faixa temporária de tempo aqui na Argentina é diferente, é diferente de propósito, porque aqui a pandemia começou mais tarde, e aqui, nessa parte do meio, é quando ocorreram os eventos oficiais de confinamento no país, pelo menos de acordo com os dados que a gente recebeu. Então, nós pegamos um pouco antes para ver o comportamento anterior e também para ver o comportamento posterior. Então, isso realmente... Então, quando começamos na Europa, foi no dia 11 e acabou em 26 de março, e aqui começamos... Se a gente tivesse concluído em 26 de março, teríamos perdido a parte mais importante desse aumento da latência que houve na Argentina. Muito obrigada, Máximo. Agora devolvo o microfone para a Macarena. Para a última apresentação... Obrigado.